Eu estive no Japão há quase 10 anos e acabei visitando a oportunidade de visitar o Memorial da Paz. E nessa visita a gente vê as pessoas lá visitando as fotos, os objetos, todo mundo sai emocionado desse museu. Então nós saímos com essa missão de espalhar para os jovens, para as pessoas, o que aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, na Batalha de Okinawa, nos horrores da guerra. Então a gente tem essa missão hoje de trazer vocês aqui para receber essas mensagens, esses relatos e propagar a paz, que não interessa para a gente a guerra. Aplausos 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 Aplausos